Senhoras e senhores, saltações! Campeão! Campeão! Aqui quem vos fala é o Leodetão, falamos direto de Porto Belo, Santa Catarina e vamos começar o terceiro encontro do BDA 4x4, sim! BDA, o seu canal de Cameras Classe, assista o vídeo e fique fã! Melhor, não assiste não, senão você fica dependente desse canal! Olha aqui, olha a galera agarrada da aurinha aqui já! Olha lá! Esse é o MIG! Muito bem, senhoras e muito bem, combatentes! Começamos aqui no chão! Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato! Sensacional, senhores e senhores! Sensacional! Sensacional! A introdução está agora, depois que estamos terminando o encontro. Mas, olha, contra Santa Catarina, primeiro encontro aqui no sul, foi nota 10, parabéns para cada um! Olha, show de bola! Sensacional, seu virmário ali, olha! Toda a minheirinha! Estamos aqui com a razão, velho! Olha lá, show de bola! Vamos dar uma zapeada aqui nas camionetes aqui! Espera aí, vamos mostrar a pessoa que vem nas camionetes! Olha o Cezão, fala Cezão! Olha aí, Pat Finder! Estou querendo me derrubar aqui, estou me seguindo! Pat Finder, aí Divas! Aí Divas! Hilux! SW4, né? SW4! Hilux! Netão, você é muito torneiro, Netão! Não sou! Olha a trovada, olha a trovada aí, senhores e senhores! Mais um SW4! Sensacional! Olha aqui! Pajero Esporte! Olha lá! Hilux! Ranger! Nissan! A minheirinha! Olha a minheirinha aqui do seu vimar! Show de bola! É isso aí, olha! Mais um S10ona aí! Então estamos aqui no estacionamento do Shopping Outlet, com o Encontro 2023 do BDA 4x4! Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte? Agora, você vai acompanhar os melhores momentos do Encontro 2023! Foi bom, não? Ficou bom! Netão, em 2023 teve dois encontros, Netão! Em janeiro e em dezembro! Mas hoje é dia 30 de dezembro! Quando foi 2025 a gente faz lá em Sorocaba de novo! Pode ser? Pode, Dimas! Música Olá! Netão! Vamos lá. 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 Vamos lá.